Música Brincar, cuidar, sorrir, chorar, falar, preocupar, ser mãe é saber amar. O programa em cena estreou em grande estilo. Falar desse sentimento puro, único e verdadeiro, as vestas dos dias das mães, é muita sorte. Eu deixo aqui pra vocês algumas mensagens especiais. Nesse dia das mães, gostaria de deixar uma mensagem a todas as mães, principalmente as mães de paroupebra. E simplificar em poucas palavras o que significa mãe. Mãe é o maior de todos os sentimentos. Meu nome é Júlia, né? Mãe, não sei dizer se você é. Você é uma pessoa maravilhosa, sempre trabalhadora. Sua mãe é condicional por mim. Só tenho que dizer te amo. Muito obrigada. Meu nome é Amanda. Mãe, eu queria te agradecer por estar sempre do meu lado. E falar que você é uma das pessoas mais especiais pra mim. É guerreira, trabalhadora e tudo de melhor que tem. E eu queria te dizer que mesmo agora eu indo pra faculdade, eu não vou te deixar pra trás. Te amo. Então, meu nome é Caí, que eu tive a oportunidade de vir aqui e deixar essa mensagem pra minha mãe. E eu só queria agradecer, dizer que te amo e que tudo que eu sou hoje eu devo a você. Te amo, mãe. Parabéns pelo seu dia. Mãe, você é a criação perfeita que Deus colocou nesse mundo. Parabéns por esse dia tão especial. Você que é fruto de amor, ternura e carinho. Parabéns. Dia das Mães, um dia muito especial. Eu, como mãe, eu desejo a todas as mães um feliz Dia das Mães. Deus abençoe a cada uma. É um dia muito especial por ser o mês de Nossa Senhora. Que Nossa Senhora ocupa todos os corrigirinhos. Um dia especial. E eu desejo a todas as parabéns e os pratos hoje que saiu comigo. Maria Tereza Barbosa Lula. Mãe, eu te amo muito. Eu queria falar que eu te amo muito. Mamãe, eu queria te falar que eu te amo, que você é muito importante na minha vida. Você é linda, carinhosa. Você me ajuda muito. Eu te amo. Oi, eu sou a Eduarda. Mamãe, eu te amo muito. Você mora no meu coração. Te amo. Oi, mãe. Você é linda. Te amo. Eu sou João Vitor. Mãe, você é linda. Você é muito carinhosa. Eu te amo. Mãe é aquela que merece ouvir as melhores frases. Ou apenas ver um pequeno gesto demonstrando amor e gratidão. Feliz Dia das Mães. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho